E aí, na boiol, geral levanta a mão, geral levanta a mão Ó, vai, geral com a mão pra cima, bora assim ó, bora assim ó Grito velho ó, um cachorro beat Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os bala no Aspiris, quem te está ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os bala no Aspiris, quem te está ladrão e vem no mal Eu não posso desperdiçar, já que só são dois versos Cê disse que ele tá ganhando espaço, eu vim tirar seu universo Então calma no detalhe, vim tirar o seu universo Constelações de punchline Realmente eu tô num espaço, mais diferente de você eu não tô num espaço Sabe por que que eles falam que eu tô num espaço? Porque quando eu mando uma rima eles não param pra respirar Eles não querem usar sem oxigênio Você tenta me enfrentar, mas no final cê não é um gênio Mas cê sabe que eu tô vivo Já na favela a gente não consegue respirar por outro motivo E qual motivo que é esse? Me responde mano, porque cê tá na íngua Na favela cê não consegue respirar E não pode nem falar porque você perdeu a língua Nunca aconteceu, aqui eu tô rimando na minha frente e cê morreu Por isso que esse que é o enredo Tô dando aqui a mão no que é dos outros pra tu não perder seus pesos Você perde a sua vida E me responde mano, qual que foi da sua vinda Você falou de favela, te dou boas vindas Cê tá querendo ensinar o padre a rezar a missa É isso mesmo, o barulho pra batalha família Aê, por onde que a Vidalizou, que a Vidalizou Foi a mentira da minha mão no shout Quem acha que ele merece primeiro round pra barulho Vocês não esperavam por essa Fala melezamente quem acha que diferentemente Kael levou esse round Faça barulho Consegue ou não Pra confirmar, Kael Shout Nossa cês Grita, pra mim deu caro no grito Em vocês querem mal? Tá bem aqui 1 a 0 Kael, visão mesmo Bala de menta Bala de menta Só adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer, vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar River no O, O, O O, O, Ternicarei O, Ternicarei O, Ternicarei O, Ternicarei O, O, Ternicarei O, Ternicarei 3, 2, 1 Rima Kael, você rima bem mano Mas infelizmente na sua frente Tchaudi tá arrebentando Navalha versus glória Eu posso te explicar Além de te bater aqui Eu ainda vou te buscar lá Batalhada agora, amanhã é a volta Por isso que agora cê perde pra mim diferença Amiga aqui é bate e volta, cê não entendeu minha rima é linda Agora mano cê fica amigo, quer se garante, se garante aqui Porque a volta não acontece ainda É, não acontece ainda, mas cê cala sua boca Sabia o porquê que você ri mano, você tá de toca É, de quem volta ainda, mas eu falo louro Porque mano, nessa porra, é a volta dos que não foram Sou o retorno de quem sempre esteve aqui Provando que, infelizmente, cê nem emissi Você falou que eu tô de toca, por isso sabe que é esse caô Eu não tô de toca, mano, eu tô de banca E de você que conta as histórias de pescador Cê tá de toca, mas infelizmente nunca cê é um mano prau E com uma rima comete assim, cê não é prau Tá mais fãs praia e tal, infelizmente, cê tomou pau E agora eu mando o meu rap Você tá de toca, eu tô de bandana Você banha, banha, para de fé Na verdade, por isso que agora minha rima é longa Mano, infelizmente, agora você vai morrer pela sua boca Até porque eu já vivi, vim pra matar a sua pessoa Não é pra e tal, cê vai tomar sete minutos de rima boa Barulho para o segundo round de família Meu Wilson, dá pra ser melhor, hein, mais uma vez Claro que dá pra ser melhor Bom, um tanto de gente que tem aqui Não, não, isso aqui dá o quê? Já tá uma reunião do plenário aqui, pô Tá boiado, isso aqui não faz barulho Que os caras reclamando lá, tá de sacanagem, mano Barulho para a Batalha dos Mário Vamos lá, por ordem de quem terminou Quem acha que Kael passa de 2 a 0, faça barulho Diferentemente, quem acha que Shaude merece o terceiro, faz barulho Comprado, Kael, próxima